O Estádio Santa Cruz está acostumado a receber grandes craques do futebol brasileiro. Mas neste sábado, será a vez dos jovens botafoguenses entrarem em ação, para mostrar que também podem desfilar por este gramado e apresentar um bom futebol para a nação botafoguense. Para oferecer mais conforto e segurança ao torcedor, a diretoria do Botafogo optou por transferir o próximo jogo do time pelos Campeonatos Paulistas, Sub-15 e Sub-17, do CT Emanuel Leão, para o Estádio Santa Cruz. A garotada aproveitou a semana para superar as adversidades e assim buscar adaptação ao novo local e se preparar da melhor maneira para ir para cima do nosso maior rival. Nem mesmo o tempo friozinho e uma temperatura atípica aqui para a Ribeirão Preto atrapalhou a preparação da garotada botafoguense. Afinal de contas, no sábado pela manhã, vamos ter um grande desafio, ou melhor, dois desafios pela frente. Clássico Come Fogo, nas categorias Sub-15 e também na Sub-17. Uma novidade, uma grande novidade para essa garotada. Afinal de contas, muitos deles vão jogar pela primeira vez aqui no maior do interior, o Estádio Santa Cruz. Um exemplo disso é esse zagueiro aí. O Ollison chegou ao Tricolor para disputar o Paulista Sub-15 e foi uma contratação indicada por um ídolo da torcida. O xerifão da zaga do Pantera é sobrinho dele. E o Ollison espera agora seguir os passos do tio e se tornar vitorioso também com a camisa do Botafogo. É um sonho que eu quero realizar, se Deus quiser. Ele te dá algumas dicas, te ajuda também. Sempre, sempre, sempre muitos conselhos. E eu estou tentando seguir a mesma carreira do que ele e trilhar os mesmos caminhos. O Come Fogo é um dos clássicos mais tradicionais do futebol paulista. E uma vitória em jogos como esse, são capazes de proporcionar grandes oportunidades. A importância do clássico foi reforçada aos jovens valores do Pantera. Essa semana, logo da semana, a gente vem trabalhando bem. A gente sabe que é um jogo muito difícil, é um clássico da cidade. A tradição que tem o Botafogo comercial. E a gente vem tirando a ansiedade desses meninos. Que para nós é um jogo muito importante, principalmente eles que estreiam no Santa Cruz, que não jogam aqui. Então a responsabilidade nossa é muito grande, mas a gente pretende fazer um grande jogo. Jogar dentro do estado de Santa Cruz não é fácil. Porque aqui é onde pisaram vários jogadores de alto nível, jogador de seleção brasileira. E para eles é o sonho estar aqui dentro. É importante, é a casa deles, é onde eles vão jogar. E a gente pretende fazer um grande jogo. Com o Come Fogo a gente já está há muito tempo dentro do clube e a gente sabe que é divisor de águas. Então é um jogo muito importante para ele, com o pessoal da multa, com o pessoal da comissão. Vem conversando com esses atletas para a gente tirar a ansiedade deles e fazer o melhor dentro de campo. Mas essa semana é uma semana boa de trabalho. Foi totalmente diferente da semana contra o Ferroviário. Foi uma semana boa agora e a gente espera que podamos fazer um bom jogo. Acho que trabalhei muito mais o psicológico dessa semana. Tivemos conversas com as psicólogas. Porque acho que tem que mostrar para ele essa situação. O que é um clássico, como é. E principalmente no estádio, que é raro os garotos virem jogar aqui. Então tenho certeza que nós vamos fazer um bom jogo e se Deus quiser uma grande vitória. Qual é o sonho de todos? É um dia jogar aqui no estádio? É um dia estar no profissional? De ter essa oportunidade profissional? E eles estão tendo essa oportunidade. Então com certeza no jogo vão ter diretores, presidentes, todo mundo vão estar presente. E eles podem mostrar ao futebol deles a qualidade para que eles possam se credenciar um dia e estar lá em cima no profissional. Eles sabem da responsabilidade que é um clássico. Tenho passado para ele. Também joguei grandes clássicos na minha carreira. E são os melhores jogos. É o jogo que você tem como mostrar a todos a quem você é. O porquê você quer ser um grande jogador. A gente espera fazer um bom jogo. Tenho certeza que essa responsabilidade do clássico vai ser importante para que eles possam futuramente ser jogadores maduros, inteligentes, não errar. Para que possam ser esses grandes jogadores no futuro. Comefogo é rivalidade pura. E não importa se é disputado no profissional ou nas categorias de base. Todo mundo quer ganhar. E vale até esconder o jogo. Então tenta tirar a escalação titular dos times para o clássico. É. Como eu come fogo, vale ainda o mistério. Porque como a gente não treina dentro do Santa Cruz, a dimensão é muito grande. Então a gente tem duas ou três opções aí. Eu tenho o time definido, mas a gente sabe também que tem jogadores a cada dia crescendo, pedindo oportunidade. Vamos estar fazendo alguns testes hoje aqui para que eles possam estar vendo qual é a situação que eles vão estar no jogo. Mas na minha cabeça já tem tudo definido. Botafogo e Comercial se enfrentam neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, no Estádio Santa Cruz. Pela quarta rodada dos Paulistas Sub-15 e Sub-17. A entrada será gratuita. Comercial se enfrentam neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, no Estádio Santa Cruz. Comercial se enfrentam neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, no Estádio Santa Cruz. Comercial se enfrentam neste sábado, a partir da manhã, no Estádio Santa Cruz. Comercial se enfrentam neste sábado, a partir da manhã, no Estádio Santa Cruz. Comercial se enfrentam neste sábado, a partir da manhã, no Estádio Santa Cruz. Comercial se enfrentam neste sábado, a partir da manhã, no Estádio Santa Cruz. Comercial se enfrentam neste sábado, a partir da manhã, no Estádio Santa Cruz.